Leonardo Silva Revisorio Revisorio Penso, logo existo, disse o filósofo Descartes. Pensamos, logo existimos. O pensamento é, então, o fundamento mesmo singular do ser humano, aquilo que nos distingue dos demais seres vivos. Eu digo que todos nascemos com a capacidade de pensar, ou seja, com a capacidade de raciocinar, abstrair, dilatar a sensibilidade, reconhecer e experimentar o belo, distinguir o bem do mal dependendo das circunstâncias, lidar com as pulsões e as emoções, reconhecer e dar nome às angústias e de dialogar consigo e com os outros. Todos nascemos com a capacidade, mas nem todos desenvolvemos. Logo, nem todos nos humanizamos. Só existimos, ou seja, só nos humanizamos, tornamos-nos humanos, de fato, quando exercitamos a capacidade de pensar, quando encontramos ou quando nos são asseguradas as condições necessárias para o exercício dessa capacidade. Parafraseando um verso da poeta Délia Prada, e ela prefere o termo poeta e não poetisa, digo que é preciso que se mate a fome de pão para que nasçam outras fomes. E quais poderiam ser essas outras fomes? A fome de beleza, a fome de justiça, a fome de amor, enfim, a fome de humanidade. Sem os meios de satisfazer suas necessidades básicas, sem poder matar sua fome de comida, sua sede de água, e sem ter um abrigo para si e para os seus, a pessoa não pode começar a pensar, logo, não pode começar a existir plenamente. Sem os meios de satisfazer suas necessidades básicas, a pessoa não vive, sobrevive. Mas, satisfeitas essas necessidades básicas, uma das condições fundamentais para o exercício da capacidade de pensar é a educação de qualidade, inclusiva e para a cidadania. E aqui eu me refiro à educação formal, oferecida pelos sistemas públicos e privados de ensino, em consonância com a educação informal, aquela proporcionada por outras instituições que não a escola, que são a família, a religião, a comunidade de que se faz parte e os meios de comunicação. Sim, a educação é sempre disciplinadora naquele sentido que o filósofo Michel Foucault dá ao termo disciplina. Ou seja, a educação forma sujeitos nos dois sentidos da palavra. No sentido de sujeitados às normas da sociedade que engendrou o sistema educacional e no sentido de subjetividades, identidades, individualidades. Mas se a educação é disciplinadora, formando sujeitos, ou seja, subjetividades sujeitadas, por outro lado, a educação, ao construir nossas percepções de nós mesmos, dos outros e do mundo. Ou seja, ao constituir nossas subjetividades, a educação nos dá o material e nos proporciona o exercício da invenção e da reinvenção de nós mesmos e do mundo à nossa volta. Dá-nos aquilo, a educação nos dá aquilo, que a filósofa Hannah Arendt chama de vida com pensamento. O pensamento parece uma coisa à toa, como diz a canção de Lubstino Rodrigues. Mas a gente voa quando começa a pensar. E, por isso, eu vou voar ao meu passado para ilustrar o que eu disse até agora. Eu nasci de pais semi-analfabetos. Ela, minha mãe, uma lavadeira. Ele, meu pai, um pintor de automóveis com problema de alcoolismo, que viviam numa periferia pobre, abaixo da Candeia, de uma cidade do interior da Bahia chamada Alagoinhas. Além de pobre, na verdade, eu vivi abaixo da linha de pobreza até os 13 anos. Além de pobre, nem tanto por não ter... de não poder ter coisas, mas por não ter comida em casa todos os dias, e por isso ter sido obrigado a começar a trabalhar aos 10 anos de idade. Além disso, eu era um garoto que, por razões que eu ainda não entendia, não estava de acordo com o que o meio em que eu vivia esperava de um garoto. Como, por exemplo, gostar de futebol, jogar futebol. Eu preferia brincar de ciranda. Por conta disso, o insulto se apresentou em minha vida por meio... cedo e por meio de uma palavra. Veado. E suas variantes ofensivas. Seguida das humilhações públicas e por aí vai. Graças à solidariedade de alguns parentes e aderentes, eu pude muitas vezes matar a minha fome de pão para poder ir à escola. Ainda que eu tenha ido muitas vezes com fome à escola. A escola e as atividades da comunidade eclesial de base que eu frequentava graças à minha mãe eram um alento e foram elas, a escola e a comunidade eclesial de base, que acabaram me mostrando não só o país em que eu vivia, mas o quanto ele era e ainda é injusto, me dando os primeiros pensamentos para enfrentar as injustiças. Essa minha história, resumida aqui, é a prova de que a educação e, consequentemente, a vida com pensamento pode intervir nos destinos imperfeitos traçados pela desigualdade e exclusão sociais e pela discriminação negativa. Mas essa história, a minha história, é, infelizmente, exceção. A regra ainda é que a maioria das pessoas que nasçam e cresçam na pobreza, sem contar com a solidariedade de outras pessoas, nem com a proteção do Estado, que deveria ser obrigatória, a regra é que essa maioria reproduza a miséria. E eu não me refiro só à miséria material, mas também à miséria espiritual. O ódio à diferença em si mesmo e no outro, o ressentimento e as violências decorrentes. Se a educação que traz a vida com pensamento não é responsabilidade só dos sistemas de ensino, é, sobretudo, destes, dos sistemas de ensino. Logo, é dever do Estado fazer com que esses sistemas existam e funcionem nesse sentido. Nascer no Estado-nação é nascer portador de créditos que se expressam na forma de direitos, à alimentação, à moradia, à saúde, à segurança, à cultura, à expressão e à educação. Nesse sentido, e ficando no âmbito da educação, diante das estatísticas que apontam os ainda altos índices de crianças e adolescentes sem acesso à escola, de evasão escolar, de analfabetismo funcional e de desenvolvimento precário das habilidades de leitura e escrita, diante disso, podemos afirmar que o Estado ainda tem um enorme débito com a maioria da sua população. E esse débito tem um papel fundamental em males que ainda nos afligem. a violência dura é um deles. Como alguém pode mediar seus conflitos internos e externos apenas no plano do simbólico sem uma vida com pensamento? É impossível. Sem a vida com pensamento, morre-se mais, mata-se mais. Claro que não basta o Estado assegurar, por meio dos sistemas de ensino, a educação de qualidade inclusiva e para a cidadania, a sua população, para que a vida com pensamento brote, suja em cada indivíduo. Há uma dimensão de subjetividade que tem que ser levada em conta, que não pode ser desprezada. É preciso que o indivíduo queira essa vida, queira mais que comida, queira mais que sobreviver. Eu quis. Contudo, sem que o Estado garanta esse direito, a uma educação inclusiva para a diversidade, sem que o Estado assegure esse direito, a essa educação, a fome de viver, a fome de vida, a fome de pensamento. Não passará disso. Fome. Apenas fome. Diz o slogan do atual governo federal. País rico é um país sem pobreza. Não é só. País rico não é só um país sem pobreza. País rico é, sobretudo, aquele que garante à sua população uma vida com pensamento. Muito obrigado. E agora, para que nosso pensamento voe um pouco, e numa atitude que não deixa de ser irônica, por causa do conteúdo do poema, e a pedido de Francisco, eu vou recitar um poema de José Régio, poeta português. Chama-se Cântico Negro. Vem por aqui, dizem-me alguns, com olhos doces, estendendo-me os braços e seguros, de que seria bom que eu os ouvisse, quando me dizem, vem por aqui. Eu olho-os com olhos laços. Há nos meus olhos ironias e cansaços, e cruzo os braços e nunca vou por ali. A minha glória é essa, criar desumanidades, não acompanhar ninguém. Que eu vivo com o mesmo sem vontade com que rasguei o ventre da minha mãe. Não, não vou por aí. Só vou por onde me levam os meus próprios passos. Se ao que busco saber, nenhum de vós respondes, então por que me repetis, vem por aqui. Prefiro escorregar aos becos lamacentos, redemunhar aos ventos, como farrapos, arrastar os pés sangrentos aí por aí. Se vim ao mundo, fui para desflorar florestas virgens e desenhar os meus próprios pés na areia inexplorada. O mais que faço não vale nada. Como, pois, sereis vós que me dareis impulsos, ferramentas e coragem para eu derrubar os meus obstáculos? Corre nas vossas veias o sangue velho dos avós, e vós amais o que é fácil. Eu amo longe e a miragem. Amo os abismos, as torrentes, os desertos. Ide, tendes estradas, tendes jardins, tendes canteiros, tendes pátrias, tendes tetos e tendes regras e tratados, e filósofos e sábios. Eu tenho a minha loucura e levanto-a como um facho a arder na noite escura e sinto espuma e sangue e cântico nos lábios. Deus e o diabo é que me guiam mais ninguém. Todos tiveram pai, todos tiveram mãe, e eu que nunca precipio e nem acabo, nasci do amor que há entre Deus e o diabo. Ah, que ninguém me dê piedosas intenções, ninguém me peça definições, ninguém me diga vem por aqui. A minha vida é um vendaval que se soltou, uma onda que se levantou, um átomo a mais que se animou. Eu não sei por onde vou, eu não sei para onde vou, eu sei que eu não vou por ali. Muito obrigado.